Fala galera, beleza? Robson do canal texturando aí para mais um vídeo aí do canal, galera. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui para vocês aqui, ó, mais um efeito tijolinho aqui, ó. Vou trazer aqui o passo a passo certinho, completinho aqui para vocês aí. Não perca o passo a passo, hein? Bora lá para o vídeo? Bom, galera, o primeiro passo aqui, ó, nós vamos ter que estar marcando o nosso painel aqui para a gente passar as faixinhas. Vou explicar para vocês aqui como é que eu vou fazer aqui. Então, galera, vou estar marcando aqui, ó, de 7 em 7 centímetros. Aqui, deste lado do painel e do outro. Então, galera, feita a marcação nas laterais, agora nós vamos vir aqui, ó, marcando de 11 em 11 centímetros na parte superior aqui do nosso painel, ó. De 11 em 11 aqui a gente vai vir marcando. Galera, marcações feitas, agora nós vamos passar a fita. Essa aqui é uma fita de 6 milímetros de largura. A gente vai usar ela para ficar mais fácil da gente fazer, né, ali o rejunte. Aí agora é só ligar os pontos. Nós vamos ligar os pontos na vertical e na horizontal. Galera, passadas as fitas aqui na horizontal, agora nós vamos cruzar elas na vertical aqui. Galera, após ter passado aqui já as fitas, o próximo passo nosso aqui agora é fazer os cortes da... Da onde vai ficar o tijolinho, né, eu vou estar utilizando aqui uma espátula e um estilete. Vou fazer deste jeito aqui, ó. Aqui, galera, eu já até iniciei. A gente vai cortar a primeira e saltar a segunda. Corta a terceira e salta a quarta. E a próxima aqui a gente faz isso aqui, ó. Corta aqui. Esse aqui, ó, já vai ser o nosso tijolinho. Solta essa, corta essa. Prontinho, galera. Fitas cortadas. Agora nós vamos preparar a argamassa. Então, galera, vamos preparar agora a argamassa aqui. Galera, sempre que for fazer algum trabalho na área externa, que você vai pegar só a chuva, usem a AC2, tá, galera? Prontinho, galera, o nosso ponto de argamassa. Então é isso, né, galera. Primeiro nós vamos molhar aqui a nossa textura, né. A gente precisa molhar ela primeiro. E como o sol já está batendo de frente aqui, ó, para a argamassa não secar muito rápido. Prontinho, né, galera. Agora nós vamos vir aqui aplicando aqui mais ou menos 2 milímetros de argamassa. Nós vamos aplicar a argamassa por mais ou menos uns 2 milímetros aqui de espessura. Vamos lá? Então é isso, galera. Não tem segredo, né. Então a gente vai vir aqui, ó, adiantar um pouquinho o processo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Galera, a argamassa já aplicada na parede, né, e agora nós vamos vir fazer a textura. A textura nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar na espátula, né, e só vamos vir passando assim, ó. Só para ir grudando alguns pedacinhos, né, de argamassa aqui, ó. Um pouquinho de argamassa, onde o meu já passou. Pode ser assim, bem rápido, de qualquer jeito, porque vai ficar bacana pra caramba depois de feito. No princípio, assim, né, parece que vai ficar meio estranho, né, vai ficar avacalhado. Mas no final das contas aí, ó, ficou um vídeo top aí pra nós aí. Então, galera, é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta com ela já pronta aí pra gente tirar as fitinhas. Então, galera, textura já feita aqui, ó. Agora eu vou dar uma leve lisada aqui, só pra baixar algumas texturas que ainda ficou muito alta. Agora eu só vou vir passando, bem de levinho aqui, essa desempenadeira aqui, ó. Como ficou uma rebarba muito alta, ainda, né, galera, eu vou passar uma desempenadeira aqui só pra tirar isso. Mas é bem rápido, é uma coisa bem rápida. E vamos olhar aqui primeiro, pra gente tá fazendo isso daqui, ó. Então é isso, galera, prontinho aqui, ó. É só pra realmente tirar só as rebarbas mais alto. Vou deixar bem mais rústico assim. E daqui a pouco a gente volta aqui, ó, pra gente tirar as fitinhas aqui. Só vou deixar de dar mais uma secadinha aqui pra gente tirar as fitas. Galera, voltando aqui, ó, depois de passar aqui mais ou menos uns 40 minutinhos aqui, ó. A argamassa começou a branquear. Então, quer dizer que a umidade dela já tá, né, já tá secando. Então é hora de tirar as fitinhas aqui. Vamos tirar as fitinhas? Prontinho, galera, fita tirada. Só pra você ver a rusticidade que deu. É, agora nós vamos dar mais uns retoques aqui, onde que ficou, né, um pouco corre-barba aqui, ó. A gente vai passar só uma trincha aqui, ó. Olha pra vocês verem como é que eu vou fazer. Só pra gente fazer o acerto mesmo da argamassa aqui, ó, que a gente ficou com o rebarba. E assim a gente vai fazendo, vai dando o retoque aqui, né, a gente vem dando acabamento nela aqui. Bom, galera, vou adiantar aqui, ó, daqui a pouquinho a gente volta. Então, galera, voltando aqui, ó, então nós vamos aplicar aqui, né, a nossa tinta de fundo. Eu tô usando aqui um rolinho de espuma pra ficar mais fácil pra gente pintar aqui. Então, galera, pra mim tá fazendo essa cor, o que que eu fiz? Eu peguei tinta acrílica branca fosca, branco neve, e pigmentei com algumas gotinhas de xadrez na cor ocre. Com o nosso tonalizante xadrez na cor ocre. Como aqui é uma tinta de fundo, né, galera, não precisa de caprichar, não. Então, galera, daqui a pouquinho a gente volta aí, não vamos adiantar aqui. Bom, galera, voltando aqui, ó, pra gente fazer a outra tinta aqui, ó, que é a cor mais ou menos parecida com a cor cerâmica, né, que é a cor de barro. A gente já tá com ela pronta aqui, ó. E como é que eu fiz ela? Olha, em 250ml de tinta acrílica branca, eu coloquei cinco tampinhas de laranja e uma tampinha de marrom. Então, a gente misturou e saiu dessa cor, assim, parecida com a cor de barro, né, cor de cerâmica, cor de telha. E agora, a gente preparado aqui, a gente vai lá pra gente pintar a textura. Então, galera, voltando aqui, ó, depois que nossa tinta de fundo já secou, então é hora da gente, né, esfumaçar a outra tinta que a gente fez, que é um laranja, né, é um laranja ali misturado com marrom. É, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar um pincel aqui já com a tinta, tá vendo? E com uma espuma. Uma espuma, nós vamos só sujar aqui a espuma, ó. Vamos sujar ela todinha aqui, molhar ela com a tinta, né, galera? E vir esfumaçar ela agora, ó. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fazer o retoque aqui agora. É um pouquinho mais chato. Porque demora um pouquinho mais. Tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas com paciência a gente chega lá. Então aí galera. Vou ir adiantando aqui. Daqui a pouco a gente volta. Fala galera. Voltando aqui. Galera. Aposto eu ter feito já a pintura de toda a textura aqui. E também dos rejuntes aqui galera. Agora é hora de dar. Duas demãos de resina acrílica à base d'água. Que não pode faltar. Para ela proteger. Impermeabilizar a sua parede. E ainda dar aquele leve brilho. Bom galera. Primeira demão passada. Daqui a pouco a gente volta aí. Para dar a segunda demão. Então galera. Voltando aqui ó. Agora passou mais ou menos aqui uma hora. Agora nós vamos dar a segunda demão aqui. De resina acrílica aqui. Bom galera. Segunda demão dada aqui. Agora nós vamos esperar aqui. O tempo de secagem aqui. Por volta de mais ou menos uma hora. Uma hora e meia. Daqui a pouco a gente volta. E esse é o resultado final galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo. Isso fortalece bastante o canal. Para podermos sempre trazer vídeos legais. Como esse para vocês. Deixe nos comentários. O que acharam do vídeo. Muito obrigado. E Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.